Eu vou ensinar pra vocês agora um movimento que é sonho de consumo, literalmente, tá? Sonho de consumo pra todo mundo que pratica a modalidade que quer fazer. É quando a gente sobe um elefantinho com as pernas em split, né? Que a gente faz, sei lá, rotação de farinha split. Literalmente a gente vai usar a técnica, uma boa parte da técnica, da descida split, que eu comentei com vocês que a gente vai descendo a perna pra depois otacionar o quadril. Aqui vai ser o inverso. Eu vou fazer bolinha na coluna pra crescer esse quadril, vou otacionar o quadril, empinando o bumbum pra trás e finalizando o otacionando a perna. Ai, empinando a perna vai ser muito pesado, eu já tentei, eu já tentei, já tentei. Não é pesado, é cheio, é técnico. Quando vocês entenderem que tem um encaixinho no quadril pra vocês, em rotação de bolejo, esse quadril vai pra frente e pra trás, vocês entendem como é que faz isso no botinho. E outra coisa muito importante, a perna de vocês quando vai começar a subir, vocês tem mania de querer empurrar a ponta do pé, não empurra a ponta do pé. É aqui ó, essa parte do pé, das costas do pé tem que ficar no chão, não tem ponta, nem parece que espalhasse no chão, ele vem se deslizando literalmente, por isso que não dá pra fazer descalço. Então vocês agam com toda a perna no tetinho. Tem que ser de meia, sapatina, bota, etc, etc, etc e tal. A perna é um pouquinho mais. E o que que acontece? Essa perna, se ela fechar um pouquinho logo ao meu braço, porque a gente tem a perna, se fechar um pouquinho já era, você não sobe, daí realmente o quadril vai precisar do meu lado. O que vocês tem que entender é que a perna menor, a pessoa ainda tem que abrir, 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 o máximo que você puder, que é onde você vai conseguir fazer a rotação do encaixe. Então, você tá vindo, você tá subindo o quadril, tua perna não pode fechar, fechar já era, ela vai abrindo, 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 pra poder ficar assim na rotação. Vai ficar assim, ó. Vou vir, entendeu? Deitado. Ele não é, é, direita pro rio, vou ajustar completamente. Cutupeio na direção dos ombros, normal. E queixo no peito. Fazer que queixo no peito, tá? Quando fazer queixo no peito, eu já vou subir o meu quadril, mas só que minhas pernas entre abertas. Deixa minhas pernas já entre abertas. Vou subir no quadril, vou fazer uma bolinha na coluna. Vou subir no quadril. E no ponto certo, eu vou abrir o máximo que eu puder minha perna em rotação, tá? Queixo preto. Ah, pode encostar aqui as noces da cabeça na barra. Não tem problema. É como se fosse um ponto de apoio e direção, tá? Dá pra encostar. Fazer um tipo de contrapeito. Queixo preto. Cresci. Cresci quadril. Cresci quadril. O tempo em porra e ouro em porra. E eu tô aqui. Al, 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 al. Que muchoess definition! Se arco, encosta a cabeça na boca da barra. Acosta amalá a perna. Delicadamente, sem deixar bater. E, sem deixar machucado, porque está tranquilo, né? Vai ter pontinho do dedo nessa velocidade, o pé está empacagando. Então, gente, é treino, é técnica, é jeito, é entender que existe uma rotação de quadril. Vocês não vão fazer isso aqui, a gente começa a subir, 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 e faz assim, ó. Viu o pé, e vai querer subir o quadril. Não tem, sim, vai pesar literalmente. É vocês entenderem que tem uma rotação, tá bom? E depois, se vocês fizerem, se vocês conseguirem fazer, apostem na imagem para fazer, por favor. Deleza, conseguiu! Vamos lá!